Primeiro aí, brabinha cara, pulou quase fora d'água. Aí ó, já pergui assim que é pequenininho, e agora pra soltar. Olha, mordendo o alicáter, solta filha, bota o dedo aqui dentro, vai ver, foi pra vida. É ruimzinho de arremessar, mas vou arremessar, ela rebojou bem ali ó, ixi, bem ó, bem ao contrário do que eu queria. Ó, deu outra rebojada. Mas essa vara dura aqui é pra acabar. Mais um aí. Olha, tudo, tudo alevino. Aqui dá pra erguer na... Cadê meu alecatrinho? Tá pura filhota aqui, bicho. Só tem... Só tem garalha. Opa, água. Olha lá. Caralho, tu viu? Ai, 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 ai. Tá a pigance pagando aí. Nossa senhora. Tamanho. Olha só. Sai daí, bicho. Até eu tirar essa... Corta, rata. Corta pra cá. Olha o tamanho dessa atraída. Olha. Caralho. Caralho. E aí 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 meu Deus a minha régua tá lá muito 20 não 55 E aí E aí E aí E aí e segura ela e faz uma pose deixa eu tirar é só para aparecer ver aí só para aparecer a topigar E aí E aí E aí E aí e o com Chico rabindo e o e aí 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 e aí